E aí pessoal, tudo em Sigma. Vamos falar um pouquinho mais, dar umas dicas aí da NX5R, HXR e NX5R. Logo em seguida, de termos feito o nosso webinar sobre ela, agora algumas características mais práticas. Primeira, é falar para vocês, assim, de uma característica, todo mundo que está comprando, que não tem tempo eventualmente de fazer o treinamento, acaba estranhando uma coisa, o LCD ficar apagando. É que o Viewfinder tem um sensor, quando de aproximação ele corta o LCD. Se você não quiser essa característica, tem um botãozinho aqui que você tira do automático, um botãozinho bem, de um lado é a dioptria e de outro é o... de um lado aqui, desse lado é a dioptria e desse aqui tem um botãozinho que você cancela essa função dele ficar apagando pelo sensor. Se não, até a aproximação da mão aqui já é suficiente para apagar o LCD. Então é só tirar de alto no botãozinho aqui, que fica do lado esquerdo do Viewfinder. Muito bem, essa é a primeira diquinha. A segunda é, muita gente quer saber como é que ela faz o streaming. Então vamos dar um passo a passo para vocês, de hoje, de como fazer o stream via o stream. É simples, na verdade ela precisa entrar numa rede Wi-Fi. Entrou numa rede Wi-Fi, você tem que ter uma continha no stream e é só. É só mandar ela fazer o stream. São dois ou três menuzinhos que tem que ser mexidos aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha, uma olhadinha nesses menus. Deixa eu cortar para ela aqui. Olha só. Essa aqui já é a imagem da NX5R. E nós vamos, simplesmente, o que ela precisa ter? Primeiro, um ponto de acesso, um ponto de Wi-Fi. Nós vamos aqui no menu, no menu de Wi-Fi. Vamos mostrar aqui o Wi-Fi set. E configurar aqui o ponto de acesso. Ele vai procurar pelos... Aqui, olha. Nós temos já aqui o sala de demonstração, o nosso Wi-Fi. Se fosse a primeira vez, ele ia pedir senha. Tá? É só dar um OK. Já deixei a conexão de prioridade aqui como ON. E vamos dar um OK. E podemos voltar aqui agora para o stream. Tamanho que eu quero streamar, vamos transmitir em 720p, 1280x720. E vamos ver aqui, ó. User Info Set. Tem as opções Wi-Fi ou Wired. Vamos selecionar Wi-Fi. Aqui, ela vai te pedir a sua conta de uStream. Eu já criei uma conta no uStream, tá? Como usuário m.oliveira da Sigma. Tá? Para mim já está legal essa conta. E nós vamos... Vamos... Simplesmente mandar executar para Wi-Fi. Então, um canal. Eu coloquei esse canal como teste com o Sony. Vou usar o mesmo canal criado no uStream. E aqui ele está pronto para streamar. Tudo que você tem que fazer é apertar aqui em cima o botão Thumbnail para que ela comece efetivamente a streamar. Apertei o botão Thumbnail. O stream vai se iniciar. Thumbnail. Vamos começar a streamar. E vou mostrar, vou entrar aqui no computador, na minha seção, na minha página de uStream. Cortando aqui para o computador. Você vai entrar aqui, ó. E vai colocar os seus dados, né? Você vai dar o... Os seus usuários e senha criados e clicar aqui em entre ao vivo. Eu já estou, né? Aqui. Vai entrar... Dar o entrar ao vivo. Tá? Vamos permitir aqui o acesso. E está aqui, ó. O nosso stream sendo executado, ó. Aqui da frente da câmera. Tá? Olha aí. O nosso Heisenberg. Tá? É basicamente isso. Que é necessário para fazer o stream. Tá? Basicamente isso. Muito simples. Essa é, obviamente, uma das formas de se fazer stream. A mais popular, utilizando o site uStream. Certo? Essa foi a dica de hoje. Tá? É muito simples. Para a sua NX5. Aguarde aí que em breve, muitas outras dicas nós vamos postando. Na medida em que as perguntas forem chegando, né? A gente vai dando as dicas para vocês. Tá bom? Espero aí que você que tenha a sua NX5 tenha sido proveitosa essa dica. Tá? E para você que ainda não tem, olha, considere a compra dessa gracinha aqui. A NX5 voltou muito bacana. Caso eu não tenha tido a oportunidade de ter assistido o nosso webinário, ele já está no YouTube. Dá uma procuradinha na página da Sigma, ok? Até o próximo. A NX5 voltou muito bacana.